Vamos lá pessoal, nos outros vídeos eu ensinei todo o passo a passo aqui para você poder comprar a sua carteira da SafePal, para você transferir dia para a SafePal, entre outras coisas que eu ensinei para você nas outras aulas. Nesse momento agora eu vou ensinar como que saca da carteira física da SafePal aqui direto para a corretora, ok? Você pode fazer a venda dos seus ativos no investimento de longo prazo ou até mesmo ativos de médio prazo, aí que você segure por um tempo, seis meses e tudo mais. Você vai fazer o seguinte, estou utilizando aqui a OKEx, mas você pode utilizar qualquer corretora, ok? Vou colocar o mouse aqui em cima de ativos e clicar aqui em sacar, ou melhor, depositar. Sacar é para você sacar para outro lugar, vou colocar aqui então em depositar, poder depositar aqui na corretora. Vou compartilhar então o meu celular com você aqui e aqui é o seguinte, como você pode ver tem moedas aqui que tem a blockchain própria, no caso da rede do Bitcoin, da Met, do Ethereum e tudo mais. Mas se você ver aqui uma moeda que tenha isso daqui, por exemplo, a Enginha, Lido e a Link, então com a rede RC20, para poder retirar aqui da carteira, eu preciso ter Ethereum. Eu preciso ter Ethereum para poder pagar a taxa de rede. Da mesma forma que se eu tivesse uma moeda com aquele simbolozinho aqui do lado do Binance Smart Chain, ou seja, da BNB, eu precisaria ter BNB para poder transferir ela, poder transferir o saldo para fora daqui, da minha carteira, ok? No caso aqui, por exemplo, da Theta, eu preciso ter Teful, eu vou transferir para cá. Tanto quando eu adicionei ela, já apareceu já aqui direto aqui embaixo, Teful, que era a rede da Theta. Ele é que é utilizado para poder pagar a taxa, tá bom? Nesse caso aqui, então, eu vou transferir a One, a moeda One. Como que eu faço então aqui? Antes de transferir, só para te mostrar aqui o que eu te falei, ó. Então, você coloca aqui a Link, para poder depositar a Link, a Link aqui. Olha só, aparece mais de uma rede aqui. Então, tem que escolher a rede certa. A rede certa, a rede de retirada tem que ser a mesma rede de depósito, senão você pode perder seus fundos. Se você tiver com alguma dúvida, algum receio, você pode fazer com um valor menor, um valor aí que não vai te fazer falta. Vou digitar aqui, então, a One, Harmony. Vou clicar aqui em Depósito. Nesse caso, só tem ela mesmo, então, mais fácil ainda. Vou clicar aqui em Avançar para poder pegar o meu endereço de carteira. Cada um tem o seu endereço de carteira, não preciso nem falar isso, correto? Vou clicar aqui, então, em Copiar e vou colar esse endereço aqui na minha carteira da SafePal. Vou clicar aqui em Enviar. Vou clicar aqui em Colar. Confere os primeiros dígitos, os cinco primeiros dígitos, confere os cinco últimos dígitos para você poder fazer isso aqui com mais segurança. Mais uma vez, se tiver com algum medo, algum receio, você pode transferir um valor menor. Vou clicar aqui em Máximo. E aqui é a taxa de rede. Se você deixar aqui no médio, vai ser transferido aqui na velocidade média. Se você quiser, tiver mais velocidade, quiser mais pressa, quiser transferir aqui no alto, você também pode. No meu caso, vou deixar no médio mesmo. Vou clicar aqui agora em Seguinte. E agora eu tenho que escanear o QR Code aqui da carteira física, tá bom? Poder aumentar aqui o nosso nível de segurança. Então, vou clicar na minha carteira aqui. O pessoal fala que ela pega e descarrega rápido. A minha eu nem carreguei a minha ainda. Nunca carreguei ela desde que ela chegou. Deve ter utilizado ela por mais de duas horas, se vou viajar. Vou clicar aqui em Spam. Vou escanear aqui. Isso aqui é para poder assinar o contrato. Diz que eu estou permitindo que seja transferido daqui da minha carteira, da Sextual, para a carteira da OKEx. A minha própria carteira da OKEx, no caso. Não tem problema nenhum, você vê isso aqui não, tá bom? Vou clicar aqui, então, em OK. Vou colocar o meu PIN aqui. Vou confirmar. E agora eu tenho que fazer o contrário. Tenho que ler com o celular. Vou clicar aqui, então, em Seguinte. A assinatura concluída. Transmitir para a blockchain, vou confirmar. Automaticamente, meu saldo foi sacado aqui. Está sendo sacado, na verdade, da minha carteira para a corretora. Daqui a pouco, então, quando bater aqui o valor, eu continuo com vocês. Acredito que será rapidinho. Posso ficar acompanhando aqui também pela blockchain. Se você quiser, você pode clicar aqui. Você pode clicar aqui, pode pegar e pode ver se você quiser ficar vendo ali o processo do saco. No meu caso aqui, eu vou só aguardar e já continuo com vocês. Pessoal, não levou nem um minuto. Já apareceu já aqui para mim no aplicativo da OKEx. Deixa eu só confirmar aqui, clicando em meus ativos. Aqui, já bateu, não levou nem um minuto. Rapidinho aqui, a rede da Harmony. Então, agora eu posso aqui ver o que eu faço. Eu vou fazer uma venda e tudo mais. Perfeito? Então, esse é o vídeo de hoje para que você tenha dito e gostar aquele vídeo. Se você gostou, deixe o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Com inscrita. E olha só, eu estou deixando dois desaparecendo aqui do lado. Não sou eu que estou recomendando, o outro próprio YouTube. Dá uma olhada que a gente pode te ajudar, beleza? Você clicar aqui e se inscreve direto no meu canal. Com Deus, abençoe a sua vida. Valeu. Tamo junto.